Scooby-Doo, piratas à vista. Triângulo das Bermudas Distribuição Warner Bros. Triângulo das Bermudas Triângulo das Bermudas Observador de Galáxias Doutor Garcia Por favor, me chame de Rupert Eu só vim dizer que estamos prestes a entrar no... No Triângulo das Bermudas? Eu me guio pelas estrelas melhor que qualquer bússola. É, mas esse lugar me dá arrepios. Sumiço de navios, monstros marinhos, alienígenas, lendas. Não deixem assustar você. Além disso, só vamos ficar aqui algumas noites e meu mapa estelar vai finalmente estar completo. O senhor é quem sabe. Vamos estar em casa, sãos e salvos, antes que se dê conta. Capitão, melhor dar uma olhada nisso aqui. Nevoeiro, à frente! Apeuta! Cabeça! Quem está aí? Socorro, socorro! Estamos sob ataque! Aqui está, Capitão. Ah, perfeito. Mas cadê ele? Talvez no meio da tripulação? Maldição! Coloquem todos no porão. Acharemos ele depois. Não pode ser. Piratas fantasmas. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Agora sim, nada de mistérios. Até que enfim uma viagem sem monstros, fantasmas, alienígenas, nem as múmias, nem assombrações. Agora é tudo com R. R, R, R. Repouso, relaxamento, rango e tudo mais. Resumindo, um cruzeiro. Sol, diversão. E comida. Fred, foi muita gentileza dos seus pais nos convidar para um cruzeiro no seu aniversário. É, Fred. Quantos anos está fazendo? Quarenta e três. Quarenta e quatro. Quarenta e cinco. Caso quarenta e cinco. Chegamos. Sem mistérios a semana toda. Lanches, a minha noite, vinte e quatro horas dando bobeira. Isso é que eu chamo de vida boa. Não é, Scooby? É, isso é que é vida. O que que foi, gente? Eu sei lá. Alguma coisa assustou o Scooby. Um baixinho pavoroso. Mas não tem ninguém por aqui assim. Por acaso, camisas havaianas, meias pretas e sandálias assustam? Ai, Velma, assustam muito. Scooby, meu filho, você tá precisando de umas férias. Tomara que tenha um traje de banho. E um novo par de olhos. Pai! Fred! E aí? Diz! Erra a mão! Ho, ho! Mãos pro céu! E pra cima, pra baixo. Uma voltinha reboladinha. Te amo, pai. Também te amo. Pelo bosque! Fred, meu bebê. Oh, meu menino mais lindo. Já viram um rabagão mais bonito do que esse? Cadê os meus beijos, hein? Na frente da turma, não. Oh, amor. Deixa o garoto em paz. Oh, mas ele é tão fofinho e tão delicioso. Oh, é um prazer vê-los outra vez, senhor e senhora Jonas. Oh, igualmente, querida. Nossa, como você cresceu. Tomara que as meninas estejam cuidando bem do meu menininho especial. Mamãe. Elma! Parece inteligente como sempre. Mas deixa eu te mostrar os novos cosméticos que eu vendo. Vão dar um pouco de cor ao seu rosto. Não se pega um bonitão sem um pouco de batom. Obrigada. Ah, de nada. E salsicha cresceu como um varapau. Mas tá muito magrinho. Tem se alimentado direito. Vinte e quatro refeições por dia. E ainda não bastam. Ah, é? Precisa provar meu engasga-lobo de cinco quilos. Vai botar um pouco de carne nesses ossos. Eu tenho aqui em algum lugar. Mãe. Eu assumo daqui, querida. Toca aqui, Scooby. Calma, calma. Sem lamber. Obrigado. Ele só abraça quando tá com medo, cidadão. Para voo. E assim todas as suas estrelas Muslims. Ele também está suitedçando um monte de pedáculo. Receita meu engasgar e trinta-oço é preceiro para conquistar ser rom � impos. É isso não precisa sair lustos livres. Ele já acabou armado tudo até do silo demor. Fé需 colocar um jeito com medo. ÉZZíssimo modo... É me definir totalmente inteira.